Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa Você quer tocar melhor? Quer ser o melhor músico? Quer ter uma técnica melhor? Quer performar melhor na guitarra? Então, tem dois aspectos muito importantes no seu desenvolvimento, no seu aprendizado E eu tô falando nisso porque eu quero voltar no assunto do mito das 8 horas por dia de estudo Porque quando eu comecei a tocar sempre tinha que falar Ah, tinha essa coisa, tem que treinar 8 horas por dia 8 horas por dia, 8 horas por dia E é super difícil você treinar 8 horas por dia, né? E tem gente que fala que tem que treinar 16 horas por dia Sei lá, acordar, treinar o dia inteiro Sem parar E aí dorme, aí acorda, fica essa Toca, dorme, toca, dorme, né? E aí eu tenho um curso, Guitar Hacks que eu falo de treinar 1 hora por dia Então deixa eu explicar esse negócio aqui da 1 hora, 8 horas, 16 horas, como é que é Como eu penso, como eu faço Que serve pra mim, serve pra mim Eu fiz um curso pra mostrar pra mais de 1700 alunos que a gente já tem Estudando Guitar Hacks, estudando a metodologia que eu penso sobre essa 1 hora por dia O que é isso exatamente? Você tem duas formas da gente pensar da gente aprender Que é a forma foco, né? Pensar, estudar focado E a forma difusa, beleza? Tem essas duas formas E quando eu falo sobre 1 hora de treino é um treino focado O que quer dizer isso? Você vai escolher uma técnica E de repente até uma situação daquela técnica Ou de repente um trecho de uma música Alguma coisa bem específica que seja difícil que você precise treinar E aí você vai ter um tempo curto pra treinar aquilo E muito focado Sem distrações nenhuma E aí a gente usa a técnica do Pomodoro Na própria universidade finlandesa Sibelius Academy que é uma das maiores do mundo Eu acho que é a sexta melhor academia Universidade de Música do mundo Eles falam que você tem que treinar de meia hora a duas horas uma sessão focada de treino E claro, você pode fazer isso de duas a três vezes ao longo do dia Uma sessão focada de treino E essa sessão deve ser pra corrigir erro ou pra tocar alguma coisa difícil É assim que eu faço Ela deve ser constante e diária Certo? Numa técnica específica Algum ponto específico Tem que ser cíclico Você tem que ser variando esse estudo ao longo de um período de tempo E tem que ser constante Não adianta fazer isso um dia e depois não fazer mais Depois volta lá pra frente semana seguinte Não, tem que ser todos os dias num, pelo menos um mês pra você sentir uma grande diferença daquela técnica ou daquele fraseado que você está estudando especificamente Essa é a técnica de estudo focado Simples, né? Óbvio Aí você tem a técnica difusa que é quando você tem aquela parte mais lúdica que é onde aparece o Eureka do Archimedes que saiu da banheira lá estava tomando banho e de repente teve o Eureka saiu correndo lá nas ruas de Siracusa e tantas outras situações que a gente ouve Ah, eu compus a música quando eu estava andando quando eu estava no banho quando eu estava indo dormir eu tive aquela super ideia eu consegui resolver o problema e tal porque isso é o lado difuso do aprendizado que o nosso cérebro funciona dessa forma, né? Hoje em dia tem até um curso muito legal da Universidade de San Diego na Califórnia que mostra muito bem isso sobre o estudo focado e o estudo difuso certo? E tem outras histórias interessantes por exemplo do Salvador Dalí que ele ele sentava na poltrona com uma chave na mão pra pensar só pra relaxar pensar e quando ele caísse no sono a chave ficava mais mole a mão dele a chave cairia no chão e ele acordaria, né? então assim pra você poder ter essa parte do devaneio mesmo e você ser mais criativo então essa parte da criatividade do improviso de você compor de você sei lá essa parte de estudar harmonia estudar outras coisas isso não é a parte mecânica da técnica da guitarra pra evoluir num ponto específico ou corrigir erros técnicos né? colocar a mão na forma como eu falo pros meus alunos né? é isso é uma grande diferença são duas formas de estudar e obviamente a gente tem que viver respirar música o dia inteiro acordou tá ouvindo música tá vendo vídeo aí se você tiver essa uma hora de treino específico como eu passo no curso e eu divido essa uma hora bem detalhadamente assim de 5 em 5 minutos o que é que você deve fazer porque a única forma de você focar é você deixar em fragmentos essa uma hora e aí você consegue sim sentir essa evolução e aí você ao longo do dia você pode voltar e fazer outra hora de outra técnica por exemplo ou deixar o resto do dia o resto das suas horas de treino pra treinar essa parte mais difusa que seria improvisação que seria outros assuntos da música e até um tempo que você precisa pra preparar o seu estudo né? essa programação que você tem que fazer desse estudo de uma hora diária e aí também tem aquela questão assim bom, mas será que um profissional Kiko? você é profissional você vai tocar uma hora de guitarra por dia que história é essa? isso aí é viagem né? você tá balela mas deixa eu te contar por exemplo como é um dia um meio dia assim de um dia de show né? profissional eu que toco guitarra vou tocar um show por exemplo vamos imaginar aí que seja vou fazer um show em Belo Horizonte então você vai lá tá em São Paulo vai pra Belo Horizonte aí você vai pegar um voo né? se for de ônibus pior ainda mas você vai pegar um voo às 10 da manhã pra tá às 10 da manhã com a banda com a equipe e tal pra pegar esse voo você tem que chegar no aeroporto 8h30 pra chegar no aeroporto 8h30 você sai de casa sei lá 7h30 em São Paulo né? 7h30 aí você acorda 6h30 então você acorda 6h30 sai de casa 7h30 chega no aeroporto 8h30 pega o avião às 10h aí você chega em Belo Horizonte que é um voo curto chega lá às 11h até pegar a mala equipamento entrar na van não sei o que 11h30 aí você tá lá em Confins né? aí você pega uma hora até chegar no hotel aí a meia e meia aí você sobe no quarto não sei o que aí você vai almoçar 1h da tarde chega e volta pro quarto lá almoçado 2h da tarde beleza aí você tem passagem de som às 5h da tarde vamos supor né? ou às 4h30 sei lá mais ou menos isso no final da tarde passagem de som aí você tem das 2h da tarde às 4h da tarde no teu quartinho de hotel lá é isso você tem 2h pra fazer tudo que você tem que fazer no dia e aí você pode sim pegar aquela 1h regrada e falar opa, pera lá no show à noite eu preciso treinar essas partes aqui que não tá tão legal que eu reparei e tal que no outro show não tava tão legal então aí você pega 1h regrado ali né? o Guitar Hacks o workout ali e faz 1h e corrige os pontos aí você vai lá passa o som aí você passa o som você volta pro hotel você vai jantar já vai ser o que? é 7h da noite e o teu show é às 9h entendeu? aí você já tem que ir pro show isso imaginando que você não vai ter um meet and greet vai ter entrevista vai ter uma sessão de autógrafo ou isso do show sei lá outras atividades que às vezes não te deixam nem fazer essa 1h de treino no dia obviamente você vai tocar no show você vai tocar na passagem de som você pode dar uma tocadinha numa sala de espera do aeroporto alguma coisa assim mas você não tá treinando focado esse treino focado vai ser uma hora por dia uma hora e meia que você vai conseguir ter essa paz pra treinar por dia essa é a vida de um profissional que viaja que toca que faz shows um profissional de estúdio vai ser diferente um profissional de youtube vai ser diferente também cada um tem o seu as coisas que acontecem no dia a dia tem gente que tem outro tipo de trabalho que também não tem tempo e aí quanto mais focado você tiver melhor pra mim eu vejo muito bem a diferença entre tocar e treinar então treinar é uma coisa é esse foco e tocar improvisar colocar playback tocar com amigo ensaiar com banda isso é um outro momento mas eu tento ser bem caxias mesmo assim de fazer essa uma hora diária de alguma coisa que eu preciso melhorar agora por exemplo eu estou aqui brincando com essa guitarra de oito cordas aqui pra ver se eu saio do lugar eu estou treinando então meia hora uma hora por dia dar e banners aqui de oito cordas é isso se você estiver interessado em conhecer participar do Guitar Hacks Workout tem mais de 1.700 alunos lá curtindo essa minha metodologia que eu uso pra mim e posso aqui abrir pra você e no curso você vai ver eu treinando e mostrando como é que eu faço beleza vou deixar o link aqui do curso pra você conhecer e é isso aí se você discordar que acha que tem que treinar oito horas é isso aí tudo que eu estou falando é balela está tudo certo também cada um tem o seu estilo de treinar eu faço o que funcionou pra mim e estou mostrando pras pessoas que querem também tocar meio dessa parte mais técnica que eu gosto muito da guitarra é isso aí grande abraço do Kiko valeu e aí e aí